bem pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de dar um comunicado que hoje dia 22 de nove de 2019 às 5 horas da tarde estará entrando um vídeo aqui falando sobre um assunto que é muito polêmico dentro do sistema off grid que são as baterias e sua durabilidade então várias pessoas aí criticam esse assunto dizendo que baterias não duram um ano e meio dizem que não dura um ano outros dizem que não dura dois anos então hoje nós vamos mostrar aqui o vídeo eu e o meu amigo William São Gonçalo que já tem sistema já há um bom tempo e nós vamos estar dando aqui dicas sobre tensão de flutuação tensão de equalização e outras coisas mais para que suas baterias durem por mais tempo possível ou seja quatro anos ou mais e estou preparando esse vídeo aqui hoje para entrar às 5 horas da tarde então espero a sua presença e até lá